Trampo galera, é um dos trampos mais complexos e com certeza pra mim é um dos trampos mais satisfatórios porque galera, eu lembro lá no comecinho, e só mais de 20 anos atrás que eu montei a minha primeira roda simplesmente sentando do lado de outra roda, completamente diferente e consegui montar depois de dois dias, meu Deus do céu e de lá pra cá galera, tanta técnica, tanta aprendizada a gente veio ganhando aí com o tempo e por incrível que pareça aí, alguns trampos desse daqui, eles se tornam às vezes sendo, nossa, muito simples mano como é no caso dessa roda aqui ó galera, normalmente quando uma roda ela toma um ela estoura um raio aí, por natureza ou por alguma força ali ó, desnecessária a roda termina sofrendo um, ficando abalado ali né, terminando entortando um pouco ela só que com esse trampo aqui galera, você pode tá fazendo aí e apertando simplesmente só aquele raio que quebrou olha que doideira, então é isso, se caso foi uma batida de leve aí galera o raio que quebrou naquela batidinha de leve, o buraco, ou você pulou e caiu errado cara, às vezes você só trocando um raio e mexendo no único raio que quebrou lá você consegue tá fazendo o alinhamento da roda, deixando o tensionamento do raio tudo perfeito, beleza, pô topzeiro, simples demais né um trampinho desse aí deve custar 5 reais, 10 reais fala aí galera, fala aí que trampo que foi até aqui agora quanto vocês acham que valeria ou vale, não é valeria, nada vale quanto vale um serviço desse aqui ó começa aí de 30 reais pra cima mano demorou? ó, tamo junto dica insana hein galera, mas já tava aí no canal hein tamo junto, deixa o likezão, comenta aí e é de novo alinhamento e é de novo alinhamento